Por muitas vezes, que acho que há muito para fazer. Vamos então ao primeiro combate. Camarouzman contra o Maz Vidal. Então, como eu estava a dizer há pouco, sabemos, porque ele já disse que o Maz Vidal está a preparar umas surpresas, o mais provável é que invista nos primeiros assaltos, não é? O Ousman provavelmente, na minha opinião, vai tentar apostar um bocadinho mais no wrestling em comparação àquilo que fez com o Colby. Tenho essa dúvida. Acho que não tem strike para o Maz Vidal. Acho que ele vai por tipo ali, por essa lógica, e a tentar tentar moer como fez com outros, e muito bem. Ele é muito eficaz, eu espero que não tenha um wrestling muito eficaz. E o cargo para dar a vender, portanto, eu tenho ideia que o combate, quanto mais tempo for decorrendo, mais vai cair para o lado de... Do Ousman. Do Ousman. E nem para o lado de Maz Vidal. Exatamente. De uma forma para fazer não os combates. E isso também vai ter muita influência, o facto de ter sido avisado um pouco por cima do acontecimento. E no sentido daquele campo. Eu acho que até acho que se prejudica mais o Ousman do que o Ousman. O Ousman. Pois. E acho interessante e admirável da parte do Ousman aceitar, no sentido em que... É verdade. Para ele, ele tem mais coisas a poder, não é? Tem mais coisas a poder. É verdade. Também mostra, agora que estás a dizer isso, também mostra uma certa confiança da parte do Ousman, mas a confiança parece em ter os dois uma confiança extrema, por isso vamos ver como é que corre isso. Depois temos o... Sim. Repara, pelo lado do Maz Vidal tem uma coisa que diz que é que ele vai combater, resolve o problema do card, aceita o combate em cima da hora, faz o quanto fez, chega lá, se perder, o óbvio é dar remédios com um campo completo, com a possibilidade de treinar para isso. Ou seja, a nossa expectativa de uma forma tão categórica que não dê margem de manobra, o fato de ele aceitar o combate a essas coisas, faz com que a gente depois diga... Ah sim, foi seis dias, claro. Para lá. Para lá. Para ele, ele vai lá, ganha dinheiro, ou ganhar o título ou não, ou ganhar o título e voltar para ele outra vez. Foi super inteligente. Ele já estava aí há umas semanas em conflitos, entre aspas, com o UFC em termos de negociações e não sei o quê. Sob pressão de certeza que o UFC teve que ceder um bocadinho, por isso ele... Aconteça o que acontecer, ele vai ser vencedor disto. É verdade que foi muito esperto da parte do Masvidal e ainda bem para os fanáticos desta modalidade que o Usman também teve a coragem de aceitar, não é? Sim, eu estava a ver o anterior. Depois temos o Alexander Volkanovski contra o Max Holloway. Como eu estava a dizer há pouco, pá, eu não estou a ver os ajustes que o Max Holloway poderá fazer. Eu pensei que ele tinha tudo para ganhar o primeiro combate. Nas entrevistas ele parece-se bastante convencido que ganhou. Por isso não estou a sentir grandes diferenças, não é? Não, praticamente eu acho que ele vai se apresentar igual. Talvez tenta reagir um por um lado ao outro. E os dois vão tentar mais ou menos trabalhar da mesma maneira. Eu ponho a hipótese do Alexander fazer um pouco mais de uso do wrestling neste combate do que fez no anterior. Poderá ser um fator diferenciador. Mas, origina um combate disputado que poderá ir para um lado ou para o outro. É mais um daqueles combates que vai se mostrar e poderá até o fim. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu, como estava a dizer, se não houver da parte, seja quem for, que seja do Alexander ou do Max, ali uns golpes perigosos no primeiro, que metam em risco o adversário nos primeiros assaltos, acho que vai ser muito parecido com o primeiro. Acho que nenhum dos dois vai fazer grandes alterações. Por isso gostava que acontecesse ali, talvez que o Max acertasse mais, para talvez dar ali um incentivo também ao Alexander para arriscar, para trazer um bocadinho mais entusiasmo ao combate. Mas vamos ver. De qualquer maneira, eu tenho certeza que vai ser um combate incrível. Mas mais incrível ainda. Para mim vai ser o pitoriano contra o José Aldo. Sim, também estava à espera que seja dos três o meu combate também. Também estava à espera disso. Acho muito interessante. O Aldo, que fez um corte de peso para o combate no anterior, foi um dos muitos que achei que ele não ia ficar bem. Porque a verdade é que o estúdio dele era mau, não é? No sentido em que quanto mais cortava o peso, mais cansado parecia estar no segundo round, por aí fora, meio do segundo round, parecia que morria muito. Desde que retiraram todas aquelas necessidades de reidratação eternosa, por aí fora foi mais por aí que o Aldo sentiu muito. E, no entanto, ele fez um corte de peso para este desafio no último combate, que mostrou até em candidor ascendente no segundo e terceiro round. Portanto, no segundo e terceiro round estava bem, estava fresco, estava muito fisicamente. Na minha opinião, até ganhou o combate. A partir do combate no próximo que falámos, eu estava por não ter a decisão, mas na minha opinião até acho que deve ter para ele. Fiquei surpreendidíssimo. Portanto, eu gosto de apresentar desta maneira. O combate já tem de ser imensamente despertado. Dito isto, é que nós falámos também sobre o Deteriano. O Deteriano é um preferido e calculista de estratégia, com uma técnica elevadíssima. Ele vai ser... Tenho a ideia que ele vai ser campeão. Se não for agora, ele vai dar tudo qualquer. É mesmo muito, muito, muito bom. E se ele souber, se vão juntar ali um bocadinho a desconstruir o trabalho do Aldo, do primeiro round, por exemplo, com o Fiverr. Se ele conseguir fazer alguma coisa com ele, depois vai-se começar a soltar e a tirar proveito das lições que tirou, então, de distância, de timing e do desgaste que eventualmente o Aldo vai ter por tentar sempre fazer duas três pancadas fortes em cada frequência. Pois, matar-lhe sempre como ele tenta, não é? Sim. Se me dissessem quem eu acho que vai vencer, eu, ponto de vista, não apontava mais para o Deteriano. Não me chace a nada que logo acaba por vencer, mas apontava mais para o Deteriano. Também tudo o outro fator que falámos, que é a pressão, não é? Exatamente, era o que eu ia dizer. Nem que fosse por isso. O país me traz dele, não é? E o Deteriano é russo. Aquela frieza. É máquina. A primeira raça. É, que é muito pragmático, não é? É muito pragmático. Mas, é, eu, exatamente isso, eu fiquei muito surpreendido também com o comportamento e reação à perca de peso do José Aldo no combate anterior. Portou-se mesmo muito bem. Para mim, ele ganhou. Foi um combate equilibrado, mas para mim ganhou. Como estava-te a dizer há pouco também, continuo sem perceber porque é que ele continua a não usar os low kicks. Acho que podia fazer a diferença num combate deste contra o Pitoriano. De facto, o Ian teve mesmo bem no segundo assalto, no último combate dele e eu acho que vai ser no segundo assalto que as coisas se vão decidir. Por mais que seja um combate de cinco, acho que no segundo assalto vamos começar a perceber quem é que possivelmente vai ganhar aquilo. porque também tem sido assalto chaves para o José Aldo. Já se começa a sentir no final do segundo se ele está cansado ou não. Por isso vai ser ali no segundo e no terceiro que as coisas de certeza que se vão resolver entre os dois. Depois temos a Jéssica Andrade contra a Rose. Como eu te disse há bocado, eu sou completamente fã da Rose. Acho incrível a técnica dela, o striking dela, o IQ dela. Capacidade de leitura do jogo. Eu gosto de chamar isto também um jogo. E que esteve super bem contra a Jéssica no primeiro combate. Só que depois aconteceu aquilo que tu disseste muito bem, que acontecem nas lutas, não é? Coisas que acontecem nas lutas. Sim, exatamente. Aquela primeira frase. Aquela primeira frase, não é? É um desporto, mas também é um combate. Também é uma luta. Eu dirijo sempre aos meus atletas que, precisamente, o que é que todos não percam de vista. Por um lado, que é uma luta. E depois, por outro lado, também que é um desporto. Como podem ter de vista esses dois fatores. E foi isso que aconteceu. Todos nós que já estamos, enfim, a contatos para que a Rose tivesse uma exibição de um género que estava a fazer. e que vence-se assim, não é? Depois, de repente, aparece uma situação onde ela não controla as coisas como já desceria e a Jéssica, com muito mérito, aproveita bem. E acaba por conseguir a vitória. Eu diria que se lutarem mais dez vezes, isso não volta a acontecer. Em nenhuma das vezes. Sim. Não acontece a ideia, não é? Mas a verdade é que a vitória foi para a Jéssica nesse dia. E, de novo, eu continuo a apostar no mesmo cavalo. Acho outra vez que a Rose vai... Sim. Também aposto. E eu... Mas lá está. É verdade que aquela projeção foi... Não vamos estar aqui a dizer que foi sorte. Mas o que é certo é que ela já tinha tentado a projeção uma vez. Que a Rose teve a mesma reação. Tentou encaixar ali um triângulo ou... E da segunda vez, pronto, correu mal e bateu mal com a cabeça e ficou lá. Ficou lá estendida. Infelizmente, estava mesmo entusiasmado com o combate. Estava mesmo a querer ver mais e parou assim. Pronto, são... Como tu disseste. São combates. É assim que acontece. É sobre um susto, não é? Todos os anos que a menina tinha magoado a sério. Infelizmente... Aqui mesmo foi de uma violência. Sim. E depois temos a Amanda Rivas contra Paige Van Zandt. Que eu aí conheço menos a Amanda Rivas... Que tu conheces muito bem a Amanda Rivas. E a Paige Van Zandt, que teve bem. Teve bem nos últimos combates dela. Está há algum tempo parada. Não sei como é que... Que que é... Foi aquilo que eu comentei contigo há pouco. Foi que... Eu não conhecia tão bem a Amanda e fiquei surpreendido por ela ser favorita. Mas... Não sei... Tu há... Para ti faz todo sentido. Por isso estou super curioso agora. Quero mesmo ver a Amanda porque não a conheço muito bem. É... Faz... Faz por duas razões. Faz porque ela... Ela tem que ter as lições muito consistentes. Principalmente. E a Paige não é tão consistente. Pode apresentar-se muito bem. Mas também não pode apresentar-se muito bem. Se apresentar-se muito bem, temos um combate bem despertado. Se eu sei. Mas a Amanda Rivas tem... É uma evolução enorme. Tem o strike. Quando eu comeci em 2014 no campeonato do mundo da EMAF. Em laje de séries. Ela tem sido depois como vencer o campeonato. E fez lutas muito baseadas no Judo e no Jiu-Jitsu. E teve um strike muito condimentado na altura. Mas foi muito espírito de sacrifício. E conseguiu ir vencendo. Até com muitos dificuldades. A treinadora no canto. E uma série de coisas. Mas... Não. Era, maioritariamente, uma Judoca. Com umas luzes de Jiu-Jitsu. E... Quase nada de strike. A evolução dela tem sido enorme. Falou também de 6 anos. Mas mesmo assim. Ela tem evoluído muito. E entrou no F.C. E tem-se mostrado no F.C. Muito, muito dominante. E eu só espero dizer outra... Outra edição desse género. E essa ideia é esta. Outra e outra. Porque eu acho que ela tem... Uma graça de profissão muito grande. Mentalmente ela é muito forte. Muito focada. Já na altura da era. E eu acho que esse fato da pele é muito importante neste jogo. Quero ver isso. Quero ver isso. Vamos ver hoje à noite. Olha, boa sorte para logo. E... Vamos comunicando. Obrigado. A ver se gravamos para a semana então. Para pôr toda a gente aqui. A par daquilo que aconteceu. Resolvas calma. Não é? Exatamente. Exatamente. Um grande abraço e mais uma vez obrigado. Tchau, tchau, tchau.